Quero fazer um convite pra você, um convite solidário. Atenção, sábado vai acontecer esse Arraiai, festa junina do pessoal da Guarda Civil Metropolitana. Será às 7 da noite, lá no Cinde Goiânia, ali no Parque Amazônia. Vai ter bingo, comida típica, música, quadrilha, vai ser uma festança danada, muito bom. Se você quiser informações, 9,98,53, 24,58. Gente, agora a renda vai ser revertida pra esse cidadão aí, olha. O Gleibson Lima dos Santos é Guarda Civil Metropolitana aqui em Goiânia. Só que há um ano e meio, ele sofreu um acidente de moto. Ele está num estado semi-vegetativo, numa situação muito difícil, não consegue nem falar, nem se alimentar direito. Ele precisa de muitos cuidados e está realmente precisando de apoio, está precisando da nossa ajuda. Então, olha que maravilha, o pessoal da Guarda Civil decidiu fazer essa grande ação solidária, que é esse Arraiai e destinar renda pra atender o Gleibson. Então, você vai participar de uma festa, vai comer comida típica, vai dançar, vai participar de tudo e, além do mais, vai ajudar o Gleibson. Faça isso sábado lá no Parque Amazônia, no Cinde Goiânia.